Sempre uma feirinha aqui Tem pulseirinha São decorações em madeira Vou mostrar aqui para vocês Olha o cara fazendo desenho aqui Olha o cara fazendo desenho aqui Olha o tio fazendo música Vou gravar ele para vocês verem Música Mil instrumentos ao mesmo tempo Aqui Homem é multiuso Mas deve dar um nono Senhorônio Ah é Artesanato de Pitangueiras A gente vai mostrar para vocês aqui Tem um monte de Barraca aqui Tem alimentação também Breads diariamente A partir do meio dia Música Colareste Colar em 200ml Colar no Flavimento Apro Siempre Colar na ilha Apro Siempre Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto